Ai não! Oh, eu fiz muita merda... Ah, minha piru, caro... O que você tá tentando fazer? Tá bom. E agora eu tô a prata. Mentira, não sei, deixa eu ver. Eu tô alguma coisa. Quando você ganha 10 partidas, você ganha alguma coisa. Deixa eu ver. Ó, carmesinho, bonito. Ah, tô ouro. Boa, uau.